E o resto tu já sabe. Rapaziada, eu já estou cansado desses americanos dominando tudo, achando que eles podem... Caraca, tu vai matar o coração da América? Aham, vou matar o coração do USA. Oh yeah. Você deve literalmente acabar com a nação. Com uma Desert Eagle. Toma, Trump! Sofra, americanos! Eu esperava que ia ser assim que tinha liberado a Desert Eagle. É verdade. Morra, americanos! Agora só... Vamos pro caralho! Cara, eu já ia dizer que eu achava que ia morrer dessa distância aí, tá ligado? Opa! Deu pra ver um pouquinho ali de Liberte City. O coração pegando fogo, mano. Nossa, que aventura, hein? Agora deixa eu continuar aqui meu game. Deixa eu continuar meu game aqui. Que porra. Tem como, né? Eu tenho que ver o final da história do meu parceiro Nicobaric, né? Tem jeito. Vambora. Mais um dia de assassinatos. Deus. Deus. Obrigado.